Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanhe o blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 14 de dezembro de 2021, são 8 horas da manhã, no UOL. Em 2020, uma pessoa negra foi morta pela polícia a cada 4 horas, diz estudo. Polícias de 6 estados brasileiros mataram, em média, 6 pessoas negras por dia em 2020, uma vítima a cada 4 horas. Brasileiro teme conviver com o não vacinado e apoia certificado da vacina, diz pesquisa. Enquanto o governo Bolsonaro tenta flexibilizar as condições impostas pelo STF, de cobrar documento de passageiro vindo do exterior, a maior parte da população, 66%, diz ter medo de conviver com pessoas que não tomaram nenhuma das doses da vacina contra a Covid. Proposta de emenda constitucional, já banca Auxílio Brasil de 400 reais em 2022, mas não há garantia de uso. Lula pede reunião com Eduardo Paes e André Siciliano para discutir o Rio de Janeiro. Ex-presidente Lula convidou o prefeito do Rio, Eduardo Paes, e André Siciliano, presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, para uma reunião em São Paulo. Líder da bancada evangélica, Diz que Bolsonaro não vai cortar ataques ao STF. O presidente é o que é. Se deixar, ele fala o que pensa, disse o deputado Cezinha de Madureira, em entrevista, segundo o Metrópolis. Cátia Abreu está com um pé na vaga de ministra do TCU. Senado reúne-se para escolher o substituto de Raimundo Carreiro, nomeado por Bolsonaro embaixador do Brasil em Portugal. No G1, o novo ministro terrivelmente evangélico do STF fará transição gradual para reduzir presença no púlpito e assumir trabalhos sociais na igreja. Ele continuará com suas atividades religiosas paralelamente ao cargo de ministro do STF. No valor econômico, de Médici para Alckmin, apressa-te lentamente. Jornal diz que Alckmin já decidiu que quer ser vice de Lula. No valor econômico, Barroso apresenta urnas e diz que críticas ao sistema arrefeceram. Não temos controle sobre o imaginário das pessoas, afirma o presidente do TSE. Câmara tenta reverter mudança em proposta de emenda constitucional. Deputados votam hoje a PEC dos precatórios, defendendo limitar pagamentos até 2036 e não 2026. Lula lidera a intenção de voto no Estado que deu maior vitória a Bolsonaro em 2018, o Acre. Na Folha, TSE não alcança Telegram e expõe desafios de lei contra a fake news. Empresas sem representante ilegal no país impõem mais desafios para tornar regras efetivas. No Correio Brasiliense, Ciro Gomes ataca Bolsonaro e Lula em evento do PDT no Espírito Santo. O pré-candidato pelo PDT chamou Bolsonaro de genocida boçal e diz que Lula quer que a gente esqueça tudo. No Correio Brasiliense, Entenda o que muda na nova geração das urnas eletrônicas. TSE apresenta equipamentos que serão utilizados em 2022. Ciro Gomes chama presidente da Câmara dos Deputados de bandido e promete salvar o Brasil. Justiça concede prisão domiciliar a Cabral, mas ex-governador continua preso por outros processos, diz o Globo. Senado decide, nesta terça, novo ministro do TCU, que vai relatar processos sobre cartão corporativo de Bolsonaro. Aliados de Moro articulam encontro com Temer. Depois de Bolsonaro, Moro também vai buscar conselhos com esse presidente que deixou o cargo tão bem avaliado. Ainda no Globo. Os dilemas que Alckmin precisa resolver para bater o martelo sobre a vice de Lula. O ex-governador deve se desfiliar nos próximos dias do PSDB, mas ainda enfrenta um dilema que tem adiado a decisão sobre o que fará em 2022. Há pelo menos seis lideranças partidárias que o procuraram nas últimas semanas. A disputa silenciosa pela vaga no Senado. Enquanto os senadores Antônio Anastasia e Cátia Abreu e Fernando Bezerra disputam a vaga no Tribunal de Contas, suplentes dos três fazem torcida nos bastidores para ver quem vai ocupar a cadeira que vagará no Senado. No Estadão, a Advocacia Geral da União pede ao Supremo que aceite comprovante de recuperação da Covid-19 em lugar do passaporte da vacina. Bancada Evangélica consegue adiar votação de urgência de projeto que legaliza jogos de azar no Brasil. É isso que você ouviu. A legalização dos jogos de azar no Brasil está tramitando em regime de urgência. Ministério Público quer saber quanto Moro ganhou ao romper contrato com consultoria internacional. Procurador pede que Tribunal de Contas da União requisite documentos para saber quanto Álvares e Marçal pagou ao ex-juiz ao encerrar contrato. Dois em cada três brasileiros são a favor do certificado de vacinação, mostra pesquisa. Ainda na Folha. Ministério Público quer saber quanto Moro ganhou ao romper contrato com consultoria internacional. Carla Zambelli coloca em pauta em comissão um projeto que autoriza caça esportiva no Brasil. Temer diz que jamais convidou Dallagnol para ir ao Palácio do Jaburu. Auditores sinalizam contra a candidatura de Fernando Bezerra ao TCU. Bolsonaro usará STF e pauta moral em cruzada para se reeleger de cientista político. Decreto de Bolsonaro trava emendas e governo corre para liberar gasto. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Música